Fala, rapaz, viadinha da tropa do Manca, papo de negão aí, tamo ali juntão, vamos que vamos, mais um vídeo brabo, outro vídeo, vocês gostam, vocês gostam, vídeo polêmico, eu tava tranquilão, já tão me pedindo já uns 4 dias pra fazer, 3, 4 dias pra fazer essa parada, e eu tô sumido né mano, tô desde sexta-feira, sem botar vídeo, eu podia inventar desculpa que fosse, mas a verdade mesmo, é que eu tava namorando, namorando é foda, começo de namoro irmão, tô há 3, quase 4 meses, irmão, isso não faz mais nada, é só tá ligado né parceiro, e Ander tá o bitbu enraivado, não tem jeito pai, então eu tava pra, não deu tempo de fazer vídeo, não deu tempo, o pai tá, tá da filado moleque, Avaliado, olha só mano, papo é reto, vamos falar sobre esse assunto aí, que eu tava pedindo há uns tempos mano, eu tinha que ter feito, desculpa, desculpa, eu peço, eu peço perdão, era pra mim ter falado essa parada aí, O MC Pozzi foi intimado, intimado na justiça, por causa de uma seguidora, seguidora não, tô a respeito, a mulher que fica, é igual os aqui, eu tô de onde vocês tá, A pessoa que te segue e fica ali só pra falar mal, não é teu seguidor, é teu hater, é hater que faz hater, haters, é haters, que meu irmão, tem que tá com muita falta de manjeba, muita falta de perereca, pra ficar olhando os stories da pessoa que você não gosta irmão, Comentando, você fica ali vidrado na pessoa pra falar mal, isso aí tem que tá com muita falta, eu na moral eu não consigo, se eu não gosto na pessoa eu nem sigo rapaz, Nem sugo oito, pra que eu vou ficar olhando, se eu não consigo, me desculpa, eu sou assim, pra mim a pessoa que faz isso aí é espírito de porco, tá ligado? Vai trabalhar, vai namorar, vai dar o bulldog, sei lá irmão, vai fazer alguma coisa, se eu preto morar na vida dos outros, A garota lá foi lá comentar na publicação do MC Pozzi, falando mal da mulher, agora a mulher já pediu em casamento, não é do Pozzi, é a Vivi mano, Olha o que a mulher falou, quer Vivi, tem um corpo de criança, dizendo quer Vivi, tem um corpo né mano, É uma água, não tem corpo, é isso aí, vamos resumir, que ela não tem corpo, de uma mulher é parte, tá ligado? Não é? Por todo respeito, e com respeito do MC Pozzi também, pô a Vivi ela é gata mano, o corpo dela é legal sim, cada um tem seu gosto papai, Eu vejo muito isso, cada um tem seu gosto, nego, fala que a mulher do belo é isso, nem se eles estão juntos mais né, Aqui chufrou ele, meu irmão, cada um tem seu gosto, como os caras querem namorar as gordinhas, não tem pouco, cada um tem seu gosto, Cada mulher tem sua beleza irmão, ponto, se o cara gosta dela naquele corpo, deixa o cara, aí vai a mulher, a mulher é uma mulher com peso elevado, vamos se falar assim, Eu vou chutar por baixo, 180 quilotes, nada contra, mas também já foi, até demais, eu já peguei mulher de quase 250 quilos, O meu passado me condena, nem sempre eu tinha condição de pá, de escolher, papai, não, o parceiro era do que tinha irmão, novinho, duro, irmão, virou, eu tava tacando papai, antigamente, bem antigamente, Então, tipo assim, eu não tenho nada contra quem gosta, mas agora, se você fala do corpo de alguém, você tem que respeitar quando alguém fala do teu, correto? Quando alguém vem aqui nos meus vídeos e fala, negão, teu nariz é grande, eu sei que ele é grande, ó, tudo é quase do tamanho da minha boca, mas fazer o que? Se eu tenho um tudo grande, nariz grande, pé grande, manjaba grande, eu não tenho culpa, que Deus me fez grande, eu sou grande, tudo é grande, Mas agora, quando o cara vem aqui tentar me esculachar, falar, negão, teu nariz, ele tem que tá apto a ouvir também, aí eu falo, é, pô, e a tua orelha de dumbo, né, aí eu falo, ah, pô, e a tua gordura, a tua magreza, não importa, o jeito de zoar, porque quando você fala a mão, você tem que ouvir, mano, E ela falou mal, da mulher do cara, e o pô, ele fez o que? Foi lá e rebateu o pô, ele é de favela, mano, não tem jeito, eu sei que, o certo mesmo, era ele ficar quieto, Porque ele é um cara que, porra, tá na mídia, nem adianta ficar dando bola pra esse pessoal não, mano, porque o pessoal tá querendo isso, sabe, eles comentam, eles ficam pra isso, querendo isso aí, aparecer, ela apareceu, Pra ela isso é muito, talvez seja o áudio, o áudio da vida dela, processar o MC Pose, então tem pessoas que são assim, mano, ela quer o mínimo teu, mas pra ela é o máximo, então, ela tá ali, ó, esperando tudo a mole, ele foi lá e caiu na isca, Ela falou besteira, ele foi lá e respondeu, chamou ela de bolo fofo, pra quem não sabe, essa gira aqui, carioca, bolo fofo, quando é a pessoa gorda, tá ligado, gorda, fofa, E já me chamaram disso também, mano, já fui gorda pra caraca, ô bolo fofo, chamaram de coisa pior, de baleia, de baleia essa fina, Pô, antigamente o meu apelido aqui na rua, era de fornalha, sabe, porque ela ficava no meu nariz, mas o nariz parece até uma fornalha, Nego zoava, mas eu nunca liguei não, mas nós é cria, agora, quando nós era zoado, nós zoava também, a geração de hoje não aceita isso, Aí a mulher, depois de ir lá e falar do corpo da mulher do cara, na publicação do cara, no Instagram do cara, Ela não botou um comentário dela, pô, gente, eu não gosto do corpo dela, talvez ela tenha até o direito de ter a opinião dela, Eu não gosto de ter um corpo magro, beleza, agora, você lá na publicação da pessoa, falar da p... Pô, a minha mãe que tá pedindo, porra, e ela foi lá e comentou besteira e o pôs, e não agotei, bolo fofo, Bolo fofo, e aí ela ficou com a pena, ficou bolada, processou o cara, processou o cara, ele já botou lá no story dele, A gente vai se ver na justiça, e ele até falou um bagulho importante, fala o que quer, ouve o que não quer, porra, Quem tem telhado de vidro não tá com a pedra no telhado dos outros, mas a geração de hoje em dia, o humilhado adora humilhar, E depois se faz de coitadinho, teve uma vez na academia, na minha antiga academia, não é essa que eu tô malhando não, Eu dei uma resposta pra mulher lá, que ela começou a falar mal de mim pra academia toda, mas eu dei, sabe o que aconteceu? Eu tava malhando firme, rapaziada, tava malhando firme, e eu tava ficando tipo, muito, eu crio músculo muito rápido, rapaziada, E é de mim, tá ligado? Dei de novo, eu tenho muita massa, massa, eu ganho muita massa, eu tava ficando muito grande, Aí do nada, do nada, a mulher tinha falado comigo três vezes, oi, oi, mas não tinha, veio meter, tipo assim, Ah, sabe, tá ficando muito forte, vou te falar, eu não curto homem forte, eu acho feio homem forte, do nada, Ela era, ela era uma mulher acima do peso, tá, tinha uns, tá, igual essa daí que processou, não vou nem botar foto dela aqui, Mas ela quer me processar também, mas se você pesquisar no Google aí, jogar, tu vai saber de que eu tô falando, Mais ou menos igual ela, bilabiluzinha, bilabilu, aí eu, pô, na hora, eu soltei uma parada, que ela não gostou, Eu falei, pô, é recíproco, você não gosta de homem forte, e eu não gosto de mulher gorda, eu joguei, Só que eu já peguei, fala, mulher gorda, mas na hora, sabe, pra não ficar por baixo, eu joguei, Meu irmão, a mulher começou a falar pra cara de minha toda que eu era marreto, que eu era não sei o que, Que eu era gordofóbico, que eu esculachei ela, o povo me olhava de cara feia, irmão, tá ligado? Só que um já me conhecia, e aí eu, valeu, é verdade, pô, mas vem falar do meu corpo, mano, Eu não tô pedindo opinião dela, como é que ela vem falar pra mim que acha feio, que não gosta, O problema é dela, mesma coisa que ela sou forte, eu também não gosto de mulher gorda, então é recíproco, Tu não gosta de forte, eu não gosto de gorda, porra, ela ficou, ó, 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 capenga, mas é o que eu falo, Gosta de falar, mas não gosta de ouvir, quem fala, o que quer ouvir, o que não quer, cara, Ela pode ter opinião pra ela, falar pra mulher, pô, amiga, eu não gosto de homem forte, beleza, Ela vai ter pra ela, agora você chegar numa pessoa, falar, pô, não gosto, eu não gosto do teu corpo, Porque aí tá pedindo pra tomar resposta, então na minha opinião, pra quem tava me perguntando, Pô, tá certo, tá certo, eu espero que a justiça seja honesta, porque até a justiça hoje em dia é escrota, Que é capaz dela ganhar ainda a causa, que é o que mais tem aí, né, agora é processo de godopobilia, É o que mais tem, então é capaz dela ganhar ainda dele, mas eu torço pra justiça ser justa, e não, Ela perder, porque se ela falou do corpo da mulher do cara, ela é mulher do cara, ela tem direito de defender a mulher dele, Tem direito, e ele ainda foi carinhoso, porque ele, pela foto dele, eu tinha chamado de cuidar pra bolufo, Bolufo foi carinhoso, olha o bolinho fofo, porra, bolinho, meu pudinzinho, tá bom, Era pra falar, ó, o Babilabilu, orca, balé, assassina, aí, ia falar que, pô, ia querer crucificar o cara, Mas, pô, meu, não tá falando mal? Desculpa, rapaziada, eu sei que tem rapaziada aí, que tem que ilusar mais, eu também já tive, Mas, pô, vocês sabem, mano, o que você quer zoar, tem que aceitar a zoação, Todo mundo tem defeito, o cara que é forte, às vezes tem defeito no ouvido, Então, ele quer zoar o gordo, ele vai ser zoado pelo ouvido, Às vezes ele tem a canela fina, nego, adora zoar o cara que é maromba, Olha a canela fina, beleza, mano, é zoar, se você gosta de zoar, Ensina isso aí, seu filho, pra ele não se tornar essa geração de merda hoje em dia, Que não aceita mais nada, só quer zoar, só quer falar, Quando falar dele, quer chorar, quer processar, pô, é essa? Não, papai, não é assim que funciona, não, eu espero que a justiça faça o certo, Essa é a minha opinião sobre o assunto, você estava pedindo, eu dei o papo reto, Agora, comenta aqui embaixo o que que vocês acham, valeu? Cada um tem a sua opinião, como eu falei, eu não sou dono da razão, Dei minha opinião aqui, e aí, sai mesmo, quem gostou, se inscreve no canal, Dá aquele porra de eu não gostei, e também ative o sininho, valeu, Pra ficar por dentro de todos os vídeos, voltamos, papai, Agora é vídeo todo dia, pode se acostumar, amanhã tem vídeo novo, Amanhã tem react, valeu, amanhã tem react, Acho que hoje vai ter live, mais tarde vai ter live, Então pega a visão, fui!